Olá, está no ar mais um programa Câmara Entrevista. Hoje o nosso assunto aqui é emprego, em especial neste momento de pandemia. E para falar sobre isso, estamos recebendo o Luciano Castilha. Ele que é diretor aqui da Agência do Trabalhador em Foz do Iguaçu. Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer participar. Luciano, para começar, fala para a gente como está o panorama da procura por empregos neste momento de pandemia. O momento todo da pandemia, a gente teve uma preocupação muito grande pela falta de emprego. A decorrência dos desempregados era muito grande. E nessa pequena retomada econômica, a gente está sentindo melhoras. Luciano, a mudança de atividade, de repente a pessoa assumindo alguma vaga que não seja de sua área de formação, ou mesmo alterando a sua atividade, a sua forma de trabalhar, tem sido um recurso utilizado pelas pessoas para garantir emprego e renda da pandemia? A gente percebeu muito que durante a pandemia, muitos migraram de profissão. Um exemplo é o número de MEIs abertos pela Central do Empreendedor, de pessoas que eram empregadas e se tornaram empreendedores com atividades simples, como costureira, como vendedor ambulante, ou outras formas de sustento. Então, o MEI foi uma salvação nesse momento pandêmico e agora já é uma opção a mais, porque ali você consegue contribuir com a INSS e consegue ter uma renda para os empreendedores que mais destacam. Luciano, passa para a gente algumas dicas para que a pessoa possa desenvolver um bom currículo. O currículo também avançou na era digital. Hoje, além do papel impresso, a gente recomenda que o candidato tenha esse currículo digitalmente, em PDF ou em outro arquivo. Muitas empresas pedem esse currículo para enviar por e-mail ou até pelo WhatsApp. Então, além das informações serem corretas, você que está elaborando um currículo, não imita a informação, confirma se o telefone está correto, se o seu e-mail está correto, todos os dados, até seu endereço, não coloque um telefone de um parente, coloque o seu pessoal, em último caso só, um telefone que não seja seu. Mas, porque a gente percebe que essas empresas, assim que querem entrar em contato, aquela informação não bate e você acaba perdendo uma oportunidade por um pequeno detalhe. Então, não omita a informação, quanto mais informação você colocar nesse currículo, melhor, porque é uma candidatura, você vai estar concorrendo com outros candidatos para essa vaga de emprego e também o currículo digital. Luciano, fala para a gente sobre a importância da pessoa ser qualificada para assumir uma vaga aqui no município. No quesito qualificação, várias empresas buscam os melhores candidatos. Então, você que está pensando em entrar no mercado de trabalho e não tem qualificação ainda, busque. Estão várias opções que existem, tanto gratuita como não gratuita. Então, você está se qualificando para estar melhor concorrendo a uma vaga de trabalho. E quais seriam as dicas para quem está procurando um emprego neste momento? Seja insistente. A pandemia está passando, a vacinação está avançando e você que perdeu o emprego durante a pandemia, volte lá no seu antigo empregador, tente se essa vaga está disponível ainda, se não, a agência do trabalhador está disponível aqui de portas abertas, buscando todo dia novos contatos para oferecer o maior número de vagas possível para retomar a economia no município. Luciano, como que funciona para a pessoa procurar o serviço da agência nesse momento? É presencial? É por agendamento? Como funciona? A agência do trabalhador funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Para atendimento, para mão de obra, não precisa de agendamento. Basta você ligar no nosso telefone e verificar se a vaga ainda está disponível, porque elas mudam constantemente. Constantemente sai vaga, entra a vaga, para você não perder a sua viagem, para não criar aglomeração aqui na agência, ligue no nosso telefone fixo, pergunte se a vaga está disponível e venha pegar o seu encaminhamento. Luciano, a agência dispõe de algum serviço que seja mais voltado ao empregador, ao empresário, no caso? Além dos serviços de seguro-desemprego, carteira digital e em termos de ação de mão de obra, a agência também tem um elo muito grande com os empresários. E lembrando que o serviço é gratuito. Dentro aqui da agência temos uma estrutura para você empresário que procura uma vaga ou cem vagas, temos um espaço específico para você fazer a seleção da mão de obra, entrevista, tudo aqui dentro da agência, gratuitamente. Basta nos procurar, fazer o cadastro e agendar esses horários que estamos disponíveis aqui para fomentar o comércio no município. Está certo, Luciano. Muito obrigado pela sua participação. E este foi o programa Câmara Entrevista. Para saber mais do trabalho dos vereadores de Foz do Iguaçu, acesse o site www.foziguaçu.pr.leg.br ou mesmo as redes sociais oficiais da Câmara Municipal. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto